Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo ótimo e... Nossa. Foi bom, desculpa. Acabei de comentar alguma coisa de nada, deu uma zoada. Mas enfim, estou eu aqui mais uma vez para estar gravando aí para vocês um vídeo de react. E dessa vez eu vou reagir a um vídeo cujo título é Coisas inadequadas que acontecem ao vivo do canal Uma Curiosidade. Mas eu vou estar deixando aqui por toda via na descrição do vídeo o nome do canal para que vocês possam ir lá e curtir outros vídeos desse canal. Que é muito bom, deixa eu me agitar aqui que eu estou me sentindo meio torto aqui. Pronto. Enfim, e sem mais delongas, vamos reagir ao vídeo. Espero que vocês gostem. E deixa o like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, que não é inscrito a participar do sininho para sempre receber as notificações. E bora lá. Bora! ... ao vivo de repórteres na TV. Já é normal que pessoas passem na frente da câmera fazendo acenos e até atrapalhando o repórter. Que precisa manter a vida toda a concentração para concluir as informações. Quer saber mais sobre esses vídeos? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixa o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Momentos engraçados que aconteceram ao vivo. E quando acontece ao vivo é melhor, né? Bananão. Bananão. Um fã, ou não, chegou na transmissão em que o canal Sport Italia estava fazendo sobre cobertura do encerramento da janela de transferência da Europa. Meu Deus, cara. E o repórter estava apresentando suas notícias próximo ao estádio Stamford Bridge, casa do Chelsea. Quando o rapaz atrapalhou o jornalista com uma banana infável, o repórter italiano se irritou por não conseguir fazer o seu trabalho e, irritado, pegou o objeto e bateu no jovem. Katy Perry e sua marca. Putz, velho. Pô, também, cara, quem não ia espanar numa situação dessa? Pô, o cara chato do caramba vai ficar enchendo o saco com a banana gigante, tirando uma onda contigo e tu trampando, velho. Pô, nem fudendo, velho. Vai se fuder, velho. O decote é uma das marcas de Katy Perry. O vestido usado por Katy Perry na festa de premiação do Grammy nos Estados Unidos em 2013 foi sensação entre os convidados. Segundo o site do tabloide inglês Daily Mail, nem Elton John conseguiu parar de olhar, disse o tabloide sobre o decote do vestido. Outras publicações também falaram sobre a reação ao vestido, principalmente da apresentadora de TV norte-americana Ellen DeGeneres. Ela apareceu no site examiner.com, entre outros, com expressão de espanto, ao olhar para o seio de Katy Perry. O dele meio também mostrou, em um site, uma imagem de Elton John olhando para o decote da cantora. Em outro momento, em uma entrevista, é possível ver com muita atenção uma olhada que escreveu um repórter caindo da janela. Olha o cara em cara na caruda, velho. Nesta reportagem da CBS... Eu acho incrível que os cara em cara na caruda, assim, olha na cara de fato mesmo, na cara dela. Não esconde não, pô. Os caras não têm meia ideia não. Vambora. Se o New York, a sala de notícias corta para uma repórter ao vivo no local de uma história... Nossa! ...que só pode ser notícia de última hora em uma estação local. Mas o que acontece por trás do repórter é o que faz muita gente rir. Um homem vestindo apenas um par de shorts vem pulando pela janela e cai no chão do lado de fora de uma casa, logo atrás do repórter. O homem sem camisa rapidamente se levanta, mas não está claro se ele estava gesticulando para a equipe de notícias como se dissesse... Você conseguiu isso na sua câmera antes de voltar para casa? Nossa! Tudo isso enquanto o repórter estava alheio ao que aconteceu nas suas costas. Ele queria se apareceu um pouco, né? Pegadinha. O ator Sacha Baron Colchin fez uma pegadinha que deu um susto na plateia que assistia a entrega dos prêmios da Academia Britânica de TV e at cinematográficas BAFTA, em Los Angeles. O comediante famoso por seus personagens, Borat e Bruno, foi chamado ao palco para receber o prêmio Charlie Chaplin de Excelência em Comédia. Grace Collington, a atriz mais velha e contrassenada com o Chaplin em um filme mudo, entregaria o prêmio. A senhora de 87 anos presenteou o comediante com a bengala que Chaplin usou no filme Luzes da Cidade em 1932. Ela encenou o famoso andar do cineasta, mas acabou escorregando e empurrou a suposta atriz que caiu do palco. A plateia levou um susto e em um primeiro momento ficou paralisada, mas logo percebeu que tudo não passou de uma pegadinha. Era uma ação sapadeira. Achei que seus colegas de trabalho são ruins. Apenas fique feliz por não ser essa mulher do tempo que cometeu o erro de usar um vestido verde para trabalhar. Ok, ela deveria saber melhor, né? Como pode uma pessoa do tempo não saber que você não usa verde na frente de uma... Pô, eu também tô usando aqui o chroma key, só que o meu não é verde, é azul. E eu vou até trocar depois por um verde porque é a única cor de roupa que dificilmente alguém usa. Mas sempre tem alguém que usa. Aí a pessoa vai trabalhar... Sacanagem, velho. Vai trabalhar assim, vai sumir. Tudo que for verde vai sumir. Se eu tivesse com uma camiseta azul aqui agora, por exemplo, ia sumir também. Então vou embora. Tela verde. Mas talvez ela seja nova, né? De qualquer forma, o resultado é engraçado. Ainda assim, ninguém falou pra ela, pô. Jornal ao vivo tem dessas coisas, né? O Bom Dia Ceará teve uma falha pra lá de engraçada. Enquanto os âncoras Thaís Lopes e Leal Mota Filho faziam a abertura do programa matinal às seis da manhã, O repórter Isaac Macedo não sabia que já estava no ar e acabou soltando um bocejo, fazendo os jornalistas do matinal rirem sem parar e a cena viralizar nas redes sociais. O vigilário compartilhado no Twitter pelo perfil Fortaleza Ordinária ainda tem uma surpresinha no final. Tudo começou com o Thaís e Leal em frente a um telão mostrando os repórteres do noticiário. De cara, Isaac apareceu de boca aberta representando muito bem o público de casa. A gente vai trazer os nossos repórteres ao vivo espalhados por Thaís, alguns com sono, que é o caso do Isaac ali, que é a vida pouca. Brincou Leal, Thaís apontou para o colega fazendo a externa e logo começou a rir sem parar. Olha ela de novo. Kate Perry quis impressionar os fãs durante uma apresentação mostrando que além de cantar, também sabia tocar flauta. Mas se deu muito mal, viu? Empolgada, ela pegou o instrumento e fingiu estar tocando. Impressionados, os fãs aplaudiram, mas Perry encerrou sua performance antes da música acabar. Meio constrangida ao perceber a gaffe, ela gritou e partiu a falta no meio, dizendo que não sabia tocar coisa nenhuma, tirando gargalhadas da plateia. Ah, pelo menos ela falou a verdade, hora ou outra, né? O repórter Eduardo Lhama, na TV da RPC, emissora filiada da TV Globo, levou um susto durante a gravação de uma reportagem em Rolândia. A matéria era sobre alguns moradores que ficaram assustados após uma onça aparecer na região. Enquanto gravava uma passagem comentando que essa não é a primeira aparição de um animal selvagem na cidade, Antenor, um morador da cidade, custou as costas do repórter fingindo ser o animal. Ele deu um susto, indo muito... Aqui eu dou um desconto pro cara que dá pra assustar mesmo, viu? Aqui na região onde eu moro também andou aparecendo umas aí, mas só foi captada por câmeras de... Câmeras de segurança de trabalho, né? É, ainda bem, né? Porque se eu topo com uma dessa, aí eu ando de moto, né? Se eu topo com uma onça no meio da estrada, com certeza eu vou ficar assustado. É óbvio, um animal selvagem, né? Claro que é a gente que tá invadindo o espaço deles, não o contrário. Mas mesmo assim, é pra ter um pouquinho de medo, né? O jornalista questionou se a brincadeira tinha sido armado pela produção. Nossa, que risco! Guardas Reais. Pelo menos cinco guardas reais desmaiaram e foram retirados da cerimônia de comemoração dos 91 anos da rainha Elizabeth II em 2017. De acordo com o jornal britânico Daily... Beth II em 2017. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Os guardas desmaiaram por causa do calor, bastante agravado pelo uniforme obrigatório. Cara, o calor... O momento da cerimônia é turma e decola. O calor faz isso mesmo. Os termômetros marcavam 28 graus, uma temperatura considerada alta para Londres, capital do país. Imagina se esses cabos vêm aqui pro Brasil, 40 graus. Em direção a sacado do palácio, com a sensação térmica de 52 anos. Normalmente, até que três guardas prestaram socorro ao colega. Um deles retirou o chapéu de pele de urso, que faz parte do uniforme, caraca, mas tá me colocando na cabeça isso daí. Em porta-voz do exército confirmou outros quatro casos de soldados que se sentiram mal devido ao forte calor. Pedido de casamento. Tudo teria sido lindo, caso não tivesse dado absurdamente errado. Em meio a um jogo da NBA entre Atlanta Hawks e Philadelphia Seven Sixers, um casal é focalizado pela câmera do beijo. Até aí, nada demais. Acontece que o rapaz resolveu se ajoelhar e pedir a namorada em casamento, fazendo com que suspiros ecoassem pelas arquibancadas. Fofo, né? O problema é que isso deixou muitas pessoas entusiasmadas, inclusive outro homem que resolveu parabenizar de forma agitada, o noivo, que deixou a aliança cair no meio do pedido. A partir daí se inicia a caçada pelo anel, que deixaria até Frodo pra trás. Enquanto a garota perdida em casamento não faz questão nenhuma de esconder a púria com o intrometido. Spice Girl. Isso aí dá até pra fazer virar uma piada, né? Procura um anel de fulano e tal, já vira até uma piada pra tirar a onda. Fulano perdeu o anel. Um vídeo da Mel B reagindo ao assédio do empresário musical Louis Walsh durante uma edição do reality musical X-Factor em 2014, ganhou manchetes na internet e gerou um debate e revolta entre os fãs no Brasil e ao redor do globo. Na época, a ex-Spice Girl era jurada da atração ao lado de Louis. As imagens mostram a cantora sendo entrevistada por Sarah Jane Crawford quando o colega coloca o braço ao redor dela e toca o seu quadril sem o seu consentimento. Mel B demonstra então ficar visivelmente irritada com o Luiz e interrompe a conversa. Espera um segundo, espere. Sarah Jane diz então em torno de brincadeira. Luiz, vamos onde podemos vê-las, por favor. A Scare Spice ainda o chama de inapropriado e se afasta. A maioria dos internautas, no entanto, demonstrou repulsa ao comportamento do jurado e apoio à cantora. Queda. Shaquille O'Neal, que já deu muitas alegrias a torcedores de vários times da NBA, foi motivo de piada ao protagonizar uma cena hilária durante o programa Inside the NBA da TNT, do qual ele era um dos integrantes em 2015. O que era para ser uma brincadeira, acabou sendo motivo de risada por todos os comentaristas da bancada. Os ex-jogadores de basquete, Charles Barkley e Kenny Smith, além do apresentador Annie Johnson Jr. Shaquille O'Neal, no auge dos seus 2,15 metros e pesando mais de 140 quilos, acabou se enroscando em um fio e protagonizando uma queda épica que chegou a levar até o monitor aos chãos. Aos risos, o ex-jogador brincou. Você amarrou minha perna, Annie, disse para o apresentador. Um fato que chamou a atenção foi quando a câmera focou no sapato de Shaquille O'Neal, algo que impressionou pelo tamanho. Vale lembrar que o ex-astro da NBA calça número 55. Para não perder o time da piada, Shaquille O'Neal usou o seu Twitter para dizer o quanto ele era desastrado e propôs um desafio aos seus seguidores. Ele ofereceu 500 dólares para quem fizesse o melhor. Ele calça 58, né? Deixa eu ver aqui quanto que eu calço. Nem para suave, o meu é 46. Mas continuando aqui. O pior meme da sua queda, sinceridade é tudo. Uma mulher identificada apenas como Jack, acabou que deu o que falar no ano passado. ao viralizar nas redes sociais, graças a uma participação ao vivo do Bom Dia em São Paulo, da TV Globo. Jack estava subindo as escadas da Estação Guaianazes, linha 11 Coral da CPTM, quando foi questionada sobre as condições dos trens pelo repórter Bernardo Bortolotto. Ao responder, ela foi bem direta. Uma bola. Disparou, deixou o jornalista constrangido. Na sequência, o repórter deu uma leve risada e tentou continuar a entrevista. Ok, obrigado pela sinceridade. Você que pega o transporte, tem visto muita gente, muita movimentação, questionou. Claro, é a estação mais lotada que tem, e quando chega na luz, está muito cheio, respondeu. No encerramento da entrevista, Jack voltou a mostrar toda a sua sinceridade. Difícil manter o distanciamento, né? Perguntou o Bortolotto. É, na época que aconteceu com ela assim, Sim, lá que todo mundo teve que ficar em casa. Ah, isso é o Brasil. Concluiu ela. Vergonha alheia. O repórter Brad Wills, da emissora Fox 5, passou por um grande constrangimento em uma reportagem ao vivo em 2015, enquanto informava o público sobre o dia ensolarado nas praias norte-americanas. O jornalista não escondeu pavor quando foi surpreendido por um grande inseto voador. A expressão pagável de medo durante o susto começou a maior repercussão na internet. Logo após o constrangimento, no entanto, ele demonstrou bom humor e riu de si próprio. A âncora do jornal tirou sarro, dizendo não saber se o invasor da reportagem era um inseto ou um pequeno drone. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? É grande, né, cara? Clones. A televisão ao vivo pode ser completamente hilária às vezes. Em um desses casos, uma repórter nos Estados Unidos, quando confrontado com uma falha maluca, decidiu participar, encantando não apenas os telespectadores, mas também os internautas de todo o mundo nesses tempos sombrios. Ah, tirando a honra. No início de maio deste ano, Jennifer McDermott, espelhou ela várias vezes, apresentou uma previsão do tempo. Para surpresa, de repente, ela viu que em vez de gráficos, havia várias imagens dela na tela. Sem perder a coragem, McDermott aproveitou ao máximo a falha virtual. Ela explodiu em gargalhadas e começou a mover as mãos para o Jake Lyle se desdobrar na tela gigante. Na tela atrás de McDermott. Não. Aqui ela foi certíssima, cara. Aproveitou o momento para tirar aquela onda. Eu faria o mesmo, tá certo? Tirar aquela onda e ganhou engajamento na TV. McDermott. Cada um maior e mais borrado que o anterior. McDermott até tentou um treino no ar, divertindo seus colegas âncoras no estúdio. Isso foi demais para mim, disse ela. Não consigo nem me controlar, quanto mais 10 de mim, brincou ela. Caramba, velho. O problema se resolveu muito rapidamente, mas McDermott teve dificuldade em controlar o riso enquanto informava a previsão do tempo aos seus contadores. Enquanto o meteorologista da Fox afiliado jogou junto, ela admitiu ter tido uma dor de cabeça com um visual alucinante. À medida que as imagens se tornavam virais com muitas comparações hilárias, McDermott, mostrando um ótimo senso de humor, também atualizou sua foto de contato em seu telefone. Engolido inseto. O repórter Mark Potter, da rede americana NBC, engoliu uma mosca durante uma transmissão ao vivo há mais de 10 anos atrás. Potter fazia uma passagem a respeito do vazamento de óleo na costa americana, quando foi surpreendido pelo inseto que entrou em sua boca. Já aconteceu uma situação comigo parecida trabalhando num pátio aí de uma empresa que eu trabalhei. Estava lá conversando eu com o motorista quando de repente entra um mosquito na minha garganta. Então começa a engasgar e tossir, tossir e virou aquele away do caralho. Para a reação, o repórter engoliu a mosca e placidamente riu do constrangimento. É, tem que dar risada, né, irmão? Vai fazer o quê? Jornalista estava no meio de uma reportagem quando um avião em alta velocidade se aproxima. Ao perceber a proximidade do mesmo, o homem quase é atropelado e logo se abaixa. Após a passagem do avião, o homem percebe que escapou de uma viagem nas alturas e começa a rir de nervoso. É, velho. O amor é lindo. O pô. O repórter grego só queria fazer a entrevista, mas o cavalo não para de brincar com ele ou talvez seja apenas tentando ser um bom vizinho. É impossível. Ó o Paul Jack Rossmann, deixa o cara em paz, pô. É impossível não rir quando você está perto de um belo cavalo como esse. Parece até que o animal se apaixonou pelo jornalista. Porra, Paul Jack. Entre tapas e beijos. Conhecido por seu bom humor, Will Smith perdeu a paciência com um repórter ucraniano que tentou beijá-lo durante a premiere de Homens de 43 anos com 2012. É, não é a primeira vez, né, que o Will Smith perde a paciência com alguém. Quando foi abordado, o ator empurrou e deu um tapa de raspão no rosto do jornalista. As informações são do site TMZ. Após o incidente, Will Smith emendou que o repórter teve seu ajudo em um pelo pegado em cheio. Mas assim, o ator continuou seu trajeto pelo tapete vermelho bastante animado, dando autógrafos e acenando para o público. Segundo o site TMZ, O jornalista ucraniano Isso aqui que fala virar a chave em poucos segundos, né? Tava nervoso ali, daqui a pouco, pum, virou a chave e já era. Continua alegre e zoando. É conhecido por tentar beijar celebridades como forma de brincadeira. Ô, mas que brincadeira é essa, né, irmão? Tá louco? Em 2010, o rostinho do adolescente mais paquerado do mundo, Justin Bieber, viralizou a pós-cena hilária. Justin estava numa porta giratória no Hanson Hotel, na Alemanha, e tinha mais uma porta depois dela. O cantor não notou e deu de cara nesse segundo obstáculo. Puta, velho! Nossa, isso aqui me lembra a história que é o seguinte. A primeira vez que eu fui em um shopping, eu fui num horário que o pessoal tava limpando os vidros, tava tudo fechado. Os vidros de loja, né, assim, tava tão limpo, tão limpo, que não parecia que tinha vidro e parecia que tava aberto. Aí eu fui entrar na loja, eu fui, pá, bati de cara com a porta trancada, não tinha nem... Até o trinco da porta era de vidro, era transparente, mas foi tão bem limpo, tão bem limpo, que nem parecia, cara, que era vidro ali, velho. Foi complicado. Eu passei uma vergonha porque tremeu o vidro da loja toda, parecia que ia quebrar, irmão. E eu era adolescente, cara, eu acho que eu tinha 17 anos nessa época. Acontece, isso aqui é um tipo de coisa que acontece. O site Pop Crunch colocou no ar. O cantor ainda fez uma gracinha para a câmera e seguiu o seu caminho meio zonco. Acabei de bater a cabeça na porta, eu achei que era só empurrar e acabei batendo com tudo no vidro. Vocês viram? Perguntou o cantor à câmera. Polêmica. A jornalista e modelo Romina Malaspina virou assunto nas redes sociais por comandar o telejornal do Canal 26 da Argentina com uma roupa mais transparente do que o comum. O modelo da apresentadora foi criticado por espectadores que acharam a escolha inapropriada ao questionarem a serenidade de seu estilo. Agora, na Argentina, ficou na moda dar as notícias com mulheres provocantes para obter audiência? Fala de libertação feminina, mas é o contrário. Elas continuam a usá-las como objetos e vocês ficam encantados com isso. Comentou um perfil. Está linda, mas vai fazer um striptease ou dar as notícias? Escreveu outro internauta. Aqui é o seguinte, o pessoal reclama, reclama, mas está todo mundo lá assistindo, né? Então, é assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? É uma boa parte aí a inveja, talvez pela audiência, e outra parte aí é porque está desdenhando e quer comprar, né? Vamos lá. Dentre tantos outros comentários desagradáveis, a apresentadora já havia aparecido nas telonas com roupas decotadas, o que também causou diversas polêmicas. No entanto, a mesma se defende e diz que não é nada demais em suas vestimentas. século XXI, sinceridade é tudo. E o pessoal está com umas polêmicas assim. Crianças são mini-bêbados que não têm o menor senso de... Cara, isso não... Essa foi boa, eu nunca ouvi. Crianças são mini-bêbados que não têm a menor noção do quê? No fundo, quer dizer que elas são apenas sinceras demais. Ah, pode crer, isso é real. Que poderiam ser assinadas embaixo por praticamente qualquer um de nós. Uma menina roubou a cena durante uma manifestação contra a presidente Dilma Rousseff em Teresina, Piauí, em 2014. Ana Luíza surpreendeu ao responder a pergunta de uma repórter da TV Brasil sobre o que ela achava do ato. Uma perda de tempo. Soltou a matia rapidamente. Ela disse que só estava presente porque foi levada por uma tia. Questionada pela repórter se a manifestação mudaria algo no país, ela também não pensou para responder. Não. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. O que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Cara, pelo menos ela é autêntica e real, né? A espontaneidade da menina conquistou os telespectadores que espalharam o vídeo pelas redes sociais. Alguém coloca essa menina na presidência da república, brincou o internauta. Faço minhas as palavras dela, comentou. Talvez ela mude alguma coisa, né? Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe... Eu curti o vídeo, gostei demais. E aí, vocês gostaram do vídeo? Bom, muita coisa aqui interessante, muita coisa engraçada. Outras coisas, sim, que beiram um absurdo, como no caso lá do cara que estava assediando a moça no programa ao vivo, né? Cruzando o braço sobre ela e... Enfim, coisa nojenta demais. Outras coisas engraçadas, tipo, por exemplo, o do vidro que o Justin Bieber bateu a cabeça, isso já aconteceu comigo, e outras coisas aqui nesse vídeo também que eu me identifiquei. Bom, mas é isso aí, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Então, peço pra que comentem, curte, compartilhe, inscreva no canal quando não é inscrito, participe para mais notificações, e é isso aí. Vamos até o próximo, valeu, foi, obrigado, valeu, tchau. Tchau.